Jopeno vem aqui! Jopeno vem aqui! Calma aí, calma aí Pediu tanto socorro que não veio nem dançar Deixa ela vir Ela quem? Você quebra a voz Vamos no telefone pra você Fala o telefone Pessoal, agora não quiser brincadeira do gelo Todos vocês tem que ir lá com o martelo E dar o gelo Pode mandar! Pode mandar! Com força! Pega o telefone da cega lá pra bater no gelo Isso aqui vai ter tudo Pessoal, pode ir dançando Pode brincar Tá? Fica à vontade Mas vamos fazer festa! Chegou vocês! Pode bater? Vai lá! Vai lá! Pode bater? Sim! A cachaça! Que, é novo! Fica! Vamos lá! Aplausos 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 Obrigado. 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 É do outro lado. Vai, arrebenta. Depois de PV. Foi bom trabalho. Deixa ela para trás. Te deixa. Obrigado. 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 E aí Obrigado. 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 Obrigado.